Um recado aqui para a diretoria do Galo. Vocês vão esperar até quando para trocar o técnico Eduardo Cudê? O Galo sair da Libertadores? O Galo sair da disputa do título brasileiro? Ou o Galo sair da Copa do Brasil? Porque com esse treinador é isso que vai acontecer. Galo vai sair de todas as competições e não vai conseguir vencer nenhum título. Porque ele é fraco, ele é teimoso, ele não tem esquema de jogo que consiga extrair o melhor de cada jogador do Galo. Então ele precisa da linha, vazar, fora, já era, acabou seu tempo. Mude agora ou vai ter grande prejuízo. Esse é o meu recado para a diretoria do Galo. O que fizeram com o Galo esse ano foi uma sacanagem. Então passado esse momento de desabafo, quero deixar aqui a minha opinião sobre o jogo. O Galo jogou contra um adversário muito difícil e tentou, criou algumas chances, tentou fazer os gols. Os jogadores também tem que ser cobrados. Porque o senhor Paulinho tem que chegar na cara do gol e fazer o gol. Não pode desperdiçar chances não. O Ionha a gente já sabe que vai errar, né gente? Quando se tem um jogador da categoria do Ionha, você sabe que ele vai errar o gol. Então não adianta contar com aquilo. Ele fazer o gol é a sorte, comemora depois que ele fizer o gol. Porque esperar que Ionha vai decidir partidas importantes, a gente não pode esperar, não pode confiar. Tem que ter jogador que decida, jogador que seja decisivo. E o Hulk sozinho, ele não está conseguindo. Porque os adversários estão marcando muito forte ele. Já descobriram a maneira dele jogar. Então vem três, quatro jogadores marcando o Hulk. Aí fica difícil, né? Até mesmo para o super-herói alvinegro. Então precisa de mais jogadores. A gente tinha o Keno, a diretoria foi lá e vendeu. Tinha o Nath, a diretoria foi dos seus dele. Então esses jogadores importantes a gente não pode desfazer. Se desfazer desses jogadores, tem que trazer jogadores no mesmo nível. Para manter o nível do time e a competitividade lá em cima. Ou será que a gente quer entrar na competição somente para disputar? Ou vocês não pensam em brigar pelos títulos? Esse foi um desabafo. Fica aqui esse desabafo. Mas é torcer pelo Galo. Aqui é Galo sempre. Não esqueça de seguir todas as nossas redes sociais. De compartilhar com os amigos. De deixar a sua curtida. Porque trazemos sempre informação do maior de Minas. É no canal Voz da Massa. O meu muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Vamos Galo! Vamos reagir Galo!